Falta pouco mais de um mês para começar o inverno, mas com a temperatura mais baixa já começamos a recorrer aos recursos para se aquecer. É fogão a lenha, estufa, lareira, ar-condicionado. E na maioria das vezes são equipamentos que aumentam bastante o consumo de energia elétrica, ainda mais se pensarmos no chuveiro. E é nessa época que é preciso ficar atento para evitar acidentes. Veja então as dicas do Corpo de Bombeiros. A questão do incêndio, a gente tem que entender primeiro como é que ele ocorre. Primeiro nós temos que saber que o incêndio não ocorre sem três fatores. Sem um desses três fatores. O calor, o combustível e o comburente. O comburente é o próprio oxigênio que nós estamos permeados por ele. O combustível em contato com o calor gera esse prejuízo. O que é esse calor? O que é esse calor? Como ele pode ser gerado? O que a gente vê em inúmeras ocorrências acontecendo. Seja por uma panela, um esquecimento de uma panela no fogão. Seja o ferro de passar, que são esquecidos. Seja pela falha em instalações elétricas na residência, uma falta de revisão. Então é muito comum que os incêndios ocorram por causas elétricas. Também nós temos as questões dos entupimentos de lareiras e chaminés. Agora que está chegando o frio, é uma boa opção de precaução as pessoas terem esse cuidado nas suas chaminés. Porque o entupimento pode gerar o acúmulo de gases. E esse acúmulo de gases pode ser, além da fumaça ser tóxica, ela pode prejudicar também para a ocorrência de um eventual incêndio. As velas acesas e elas não serem apagadas também, pode ser uma ocorrência de incêndio. As velas e os próprios materiais de ignição, como isqueiros e caixas de fósforo ao alcance de crianças, também é uma ocorrência forte de incêndio. A educação própria das crianças com relação ao fogo é muito importante. Porque na brincadeira, ou desconsiderando o perigo, que nós já temos a noção, a gente vê, infelizmente, ainda muitas ocorrências envolvendo crianças também. Os tocos de cigarro, cigarros na mão das pessoas, às vezes a pessoa adormece com cigarro. Isso tudo é causa de precaução. Então, se a pessoa acender uma fonte de ignição e sabe que ela tem que saber que ela está exposta a uma combustibilidade no local, então ela tem que ter esse cuidado fazendo qualquer tipo de proteção, ou um prato que auxilie no suporte da vela, ou um cinzeiro, para que se elimine esses riscos de ocorrência de incêndio que possam ocorrer nas residências. Ocorrendo incêndio, a orientação do Corpo de Bombeiros é abandonar a edificação o mais rápido possível e discar o 193, para que o nosso tempo de resposta seja o mais rápido possível para salvar o patrimônio, salvar possíveis vítimas.